Olá gente, tudo bem? Pra fazer esse react, vou colocar também o boné agora Pensando que poderia ser um capacete aqui Porque agora o negócio vai ficar tenso, tenso Vamos dar uma olhada nessas imagens aqui e dar um comento E aí eu vou perguntar pra você Você tem coragem de encarar essa daqui? Você acha que o seu trabalho é problemático? Você acha que é arriscado o seu trabalho? Vamos dar uma olhadinha aqui agora Bem, vamos pôr pra rodar aqui o vídeo E a gente já vai comentar Se ele tá desmontando Primeira coisa, vamos dar uma analisada aqui Ele tá desmontando isso E se ele tá desmontando é porque ele já montou nessa posição Você imagina como foi a montagem nesse ponto aqui O andame suspenso, em balanço, suspenso Totalmente numa posição que Primeira coisa, era necessário? Com certeza sim, foi feita essa análise Se era necessário colocar um andame ali Pra alguém fazer algum acabamento naquela região Uma instalação de uma peça, enfim Um acabamento de civil, não sei Mas tá bem alto, né? E aí as pessoas estão, os dois estão de cinto Estão de capacete, né? Ok, uma queda dessa altura, capacete Não adianta nada É mais pra alguma coisa que bata na cabeça dele ali Mas o risco de queda só é protegido Por um sistema de proteção contra a queda Que nesse caso seria o próprio andame Uma linha de vida independente desse andame Atracado ao cinto de segurança Ele tá ali preso no próprio andame Então isso já não é uma coisa muito boa Porque se esse andame colapsar Tudo vai cair junto Então ele deveria estar numa linha de vida Independente dessa estrutura do andame Então primeiro ponto Segundo ponto Ele tá começando a fazer desmontagem Vamos dar uma acompanhada aqui Eu quero que você note Se tem algum risco de alguma peça dessa cair aí Passou um travessão Aí colocou a ferramenta dele ali Que eu não vi se tá amarrado ou não Aí ele se posicionou Os dois talabartes no mesmo ponto Pegou lá o piso do andame Os dois E aí passaram pra cima E aí duas pessoas lá em cima pegaram Ele vai e se posiciona pra pontinha ali Pra tirar outra tábua do piso do andame E os outros dois pegam Vamos dar uma pausa aqui Um ponto importante Pra evitar que essas peças caíssem Era importante que elas estivessem amarradas Até que chegasse na mão da pessoa ali em cima Porque se alguma coisa desse errado Escapasse da mão deles Cairia E pode atingir alguma pessoa lá embaixo Outro ponto importante Eu não sei Mas Toda a área lá embaixo Deveria estar isolada Agora dependendo da altura Qual que é a projeção dessa peça Essa peça cairia Quantos metros A partir do ponto central Ali dessa estrutura Eu não sei Então O vento poderia influenciar No desvio dessa peça Então melhor coisa Apesar de lá embaixo Você ter feito um isolamento Que acredito eu adequado Todas as peças Devem ter uma amarração Pra que evite Ou diminua esse risco de queda Vamos lá continuar olhando Aí ele tirou as duas sustentações Ele vai pra borda E aí a gente para por aí o vídeo Interessante sobre montador de andame Primeira coisa Esses caras são muito corajosos São corajosos demais A gente tem que tirar o chapéu Parabéns pros montadores de andame E se você conhece algum montador de andame E se você gostaria que eles fossem homenageados Mostra esse vídeo pra eles Então ó Parabéns pra vocês Eu sempre tirei o chapéu pra vocês Porque vocês que criam A primeira coisa Para que o trabalho de andamia Seja executado por outras pessoas Mas vocês criam a segurança Para as outras pessoas Vocês se expõem muito mais a risco de queda Batida contra Peças que caem Porque vocês estão criando os acessos seguros Então Parabéns pra vocês E uma coisa que eu quero chamar a atenção pra isso Você acha Que os EPIs Que são os equipamentos de proteção individual Que uma pessoa dessa Usa Deve ser igual a um outro Trabalhador que acesse Essas estruturas de andame Seja lá onde for Linhas de vida Fixas Ou móveis Pra fazer algum trabalho em altura Você acha que deve ser o mesmo? Né? Eu Se eu pudesse Colocar na sua cabeça Na cabeça da sua empresa Deveria ser diferente Porque Esse cara Ele fica numa posição muito ingrata Então os calçados deles Deveriam ser muito mais macios Porque eles se posicionam sempre Em Partes de peças Né? Quinas Então eu acho que Deveria ser Um solado muito mais macio Ele deveria ter um cano alto Bem ajustado Pra evitar as torções Muitas vezes não é Ele deveria usar um Capacete Normalmente Eu uso o mesmo capacete De Abafontal Que a gente usa Deveia usar um capacete De alpinista Com Jugular de três pontas Porque aí Não fica Com risco de queda Da cabeça dele Fica só Com a jugular aqui E Se movimentando Ele fica preocupado Fica esquisito Deveria ter um capacete Diferente Com um protetor Acoplado No capacete Os óculos Né? Com uma Muito mais confortável De silicone Com elásticos Que aí Eu acho que Daria maior conforto E maior segurança Né? Enfim Os cintos Né? Hoje existem cintos De segurança São muito bons Muito confortáveis Esses caras Têm que ter o melhor Equipamento possível Eu sei que Os equipamentos Para trabalhar em altura São caros Ele tem um valor Um pouquinho alto Mas A vida tem preço O conforto Para que trabalhe De forma saudável E se estresse menos Tem preço? Não Então Fica aí minhas dicas Para trabalho suspenso Trabalho em altura Trabalho por corda Os equipamentos adequados E algumas coisas Que a gente possa melhorar Para aumentar a segurança Linha de vida independente E que as peças Estejam sempre Amarradas Beleza? Se você gostou Dessas informações Se você não é inscrito no canal Se inscreva Compartilha na sua rede social Pô gente Vocês de segurança Têm que assistir vídeo de segurança Pelo amor de Deus Hein? Como é que faz? Um vídeo Com informações de segurança Para 800 pessoas E essas 800 Somente 30, 40 Assistem Me diz aí Você que é um profissional De segurança Será que você Trabalha naquilo Que você gosta? Beleza? Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho